Olá, meu nome é Joyce, sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Seja bem-vindo, então, a mais uma videoaula. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de gramática, nós vamos continuar as aulas de análise sintática, de analisar a função que as palavras têm dentro da oração. A gente já estudou sobre sujeito e predicado, como ele encontrar, nós já vimos o predicado nominal, e agora a gente vai estudar sobre predicado verbal. E vocês vão ver que não é nada difícil não, que é só abrir a mente, ver que é tranquilo e muito gostoso da gente ver. Bom, então vamos lá ao predicado verbal. Para nós esquentarmos, para começar, vamos analisar essa frase. O garoto é um grande leitor de livros, certo? Qual que é o verbo? Lembra? A primeira coisa, eu acho o verbo, é o é. Eu pergunto, quem é um grande leitor de livros? O garoto. Então, o garoto é o sujeito, e aí aqui, então, é um grande leitor de livros, é o meu predicado. Se eu tirar o é e colocar o garoto, um grande leitor de livros, parece que ainda faz sentido. Esse verbo não é tão importante. E é por isso, então, que ele não pode ser o núcleo, a parte mais importante. Qual que é a parte mais importante? Qual que é o núcleo? É leitor. Então, o núcleo é um substantivo, é um nome. Então, lembram-se como que a gente chama o predicado, quando eu tenho lá um verbo de estado, que é o é, e mais um, o núcleo é um nome, vocês se recordam disso? Então, ó, é, é um verbo de estado, é o verbo ser. Nós chamamos esse verbo de verbo de ligação. O núcleo, então, como já falamos, é leitor, que é um substantivo, é um nome. E, portanto, eu tenho um predicado nominal. Nominal de nome, entendeu? Agora, vamos observar uma outra frase. Nós vimos em aulas anteriores que são poucos os verbos que são do predicado nominal. Lembra que são da festa PPCVV? Ser, estar, parecer, ficar, tornar, se andar, viver, virar. São os verbos, então, da festa PPCV. Somente esse, assim, o restante, né, o restante dos verbos aí. Como que será que eu chamo o predicado quando eu tenho um outro tipo de verbo? Olha lá, o garoto encontrou um grande leitor de livros de aventura. Hum, encontrar não é um livro de estado, não é um verbo de estado. Novamente, o meu sujeito é o garoto. O encontrou é um verbo de ação. E aí? Eu posso, será que, tirar esse verbo? Esse verbo de ação? O garoto, um grande leitor de livros, será que vai saber que ele encontrou? Não dá. O verbo, ele é fundamental nesse predicado. Portanto, o que a gente pode falar? Que o encontrou é o verbo encontrar, certo? Ele é um verbo de ação. Então, ele expressa uma ação. Esse verbo, ele é indispensável na frase, tá? E, portanto, como ele é indispensável, ele é o núcleo. Então, o meu núcleo é o verbo encontrou. E se o meu núcleo é o verbo, eu tenho um predicado verbal. Então, se o núcleo é um nome, predicado nominal. Se o núcleo é um verbo, predicado verbal. Olha só como a gramática é simples. O próprio nome já dá todas as pistas pra gente. Predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter sempre um verbo significativo. O que seria esse verbo significativo? É um verbo que ele expressa, então, uma ação ou um fenômeno da natureza. Então, vamos supor, de uma forma geral, tem os verbos de estado, de ação, fenômeno da natureza. Estado tem pouquíssimos, a gente falou ali que tem cerca de 10, tá? E o restante, fenômenos da natureza, como chover, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer. E os verbos de ação, que são a maioria. Então, vamos dizer assim, chutando, 90% dos verbos da língua são de ação. Então, o que predomina na língua são mais predicados verbais do que nominais, certo? O verbo, portanto, já que ele é um predicado verbal, ele é indispensável, ele é significativo, ele traz um significado pra frase, ele é muito importante, ele vai ser o núcleo do predicado. Então, entenderam? Vamos lá. Vamos observar, eu peguei aqui o verbo andar, ele tá lá na festa PPCV, certo? O festa, o andar, é o a, tá? Só que eu disse pra vocês que, às vezes, o mesmo verbo, dependendo da frase, é de ação ou de estado. Vamos observar, ó. Ele anda chateado e ele anda pela casa. E ele anda chateado é no sentido dele estar chateado. Então, ele tá mostrando o estado do ele, que é o sujeito. Portanto, o núcleo não vai ser, ó, ele chateado. O anda, eu posso até tirar da frase, certo? Portanto, eu tenho um predicado nominal e a parte mais importante é o chateado e não o verbo. Já pensou, se ele fosse a parte mais importante, eu não podia tirá-lo da frase. Então, se eu consigo retirar da frase e ele ainda tem um pouco de significado, ele é um predicado nominal, tá? Agora, ele anda pela casa, no sentido de caminhar, de andar. Eu tenho um verbo de ação, tá? É uma ação. E o núcleo, então, eu anda toda vez que eu tenho um verbo de ação. Ó, ele pela casa. Fica mais estranho. Então, esse anda, esse caminhar, toda vez que eu tenho um verbo de ação, ele tem que ser núcleo. E aí, se o verbo é o núcleo, lembra? Predicado verbal. Bom, sobre o predicado verbal ainda, vamos observar essas duas frases que tem predicado verbal. A primeira, as crianças chegaram, tá? O meu verbo é chegaram, um verbo de ação. Na segunda, as crianças tomaram leite. Tomaram também, é uma ação. Mas o que eu observo? Olha, no meu predicado, da primeira oração, eu tenho só um verbo, só um chegaram. E mesmo assim, a minha frase ainda faz sentido. Olha, o meu predicado é só um verbo. Não tem nada além do verbo. Não tem nenhuma outra palavra. E é essa aqui. Será que eu posso parar na frente do verbo? Eu posso falar, as crianças tomaram? Não, porque se eu falar, as crianças tomaram, ela vai falar, ah, professora, tomaram o quê? Quem toma, toma alguma coisa. Então, nessa frase de baixo, eu preciso do leite. Eu preciso dessa palavra aqui, é o leite, tá? Baseado nisso, a gente vai ver, então, que tem alguns verbos que precisam aumentar a frase depois dele, que precisam de um complemento, enquanto, como o leite, complemento, tomaram, enquanto tem outros que não precisam. Isso tem nome, tá? Então, vamos lá. Predicado verbal. Sempre que eu tiver esse verbo que é significativo, eu posso dizer que ele é transitivo ou intransitivo. O que isso significa? Que nome estranho, transitivo, intransitivo, vamos pensar de transitar. Então, transitivo é como se o significado transitasse, ele passasse para outras palavras. Portanto, o transitivo é aquele que precisa de um complemento. Lembra do tomaram o leite? Ele precisa do leite? Aquele lá era um verbo transitivo. Agora, intransitivo. Lembra? Feliz, infeliz. In é não. Então, não transitivo. Intransitivo significa não transitivo. Se o transitivo, ele precisa do complemento, o intransitivo não precisa do complemento. Então, ó, in, para você não confundir, não. Intransitivo não precisa de complemento. Certo? É como chegaram. As crianças chegaram. Eu não preciso. Ele não pede um complemento para a minha frase. Vamos observar, então, ó. Os livros de aventura divertem. Qual que é o sujeito? Quem diverte? O que divertem? Os livros de aventura. Sujeito. Divertem o meu predicado. Acabou, tem um ponto depois do verbo. Um verbo de ação. Então, eu digo que esse verbo, então, ele é intransitivo. Vamos lá. Vamos pensar essas outras frases aqui, ó. Os livros de aventura divertem imensamente, ou divertem sempre, ou divertem com certeza. E agora? Ele é transitivo ou intransitivo? Tem mais palavras além do verbo. Mas será que elas são obrigatórias? Vamos pensar assim. Vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma comparação. É como se o intransitivo fosse um vestido. Então, se a mulher, ela colocar só um vestido de roupa, ela está boa, ela vestiu, ela está bem, não está? Agora, o transitivo é como se fosse uma blusa. A mulher pode colocar só a blusa? Não. Ela precisa de uma saia, uma bermuda, uma calça, qualquer coisa que vai completar a blusa. Então, esse é o transitivo. Mas, observem que se eu parar a minha frase após o verbo, os livros de aventura divertem, ele não precisa do com certeza, do sempre. É como se essas palavras, elas são diferentes do leite da frase anterior. É como se elas fossem acessórios, como se fosse um anel, como se fosse um brinco, como se fosse uma pulseira. Ninguém vai falar, nossa, a professora está sem pulseira. Meu Deus, fecha o olho, né? Mas, se eu por acaso estivesse sem calça, todo mundo vai falar, meu Deus, né? Então, nota que um é obrigatório na frase e o outro é só um adorno, só um complemento, assim, só um acessório, algo a mais. Então, o verbo intransitivo, eu não posso chamar os advérbios que vocês já estudaram em outros anos, e as locuções adverbiais como complemento. Elas não são complementos verbais. Elas não completam. Então, é como se fosse, lembra, o anel, que eu posso tirar ou eu posso pôr e a minha frase continua a mesma, com sentido. Então, geralmente, ela só vai dar uma característica a mais para o verbo. Então, geralmente, os advérbios modificam os verbos, com exceção de alguns que podem modificar também um advérbio ou um adjetivo. Vamos ver, ó. Vamos lembrar quais são esses advérbios? Então, advérbios de lugar, como lá, aqui, perto, longe, advérbios de modo, bem, mal, lentamente, de tempo, né? Toda vez você perguntar quando, né? Ontem, hoje, amanhã, na semana passada, já. Os verbos de intensidade, mais, menos, muito, tão. De negação, não, né? De afirmação, sim. De dúvida, talvez, acaso. Então, observem, essas palavras, elas podem ser adicionadas nas frases, mas elas não são complementos verbais. Elas não estão completando o verbo. Então, toda vez que você achar, pergunta para o complemento verbal, ela tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Tem que ser quem? Se for pessoa, o quê? Coisa. Ou de quê? De quem? Para quê? Para quem? Contra quê? Contra quem? Em quê? Em quem? Se eu pergunto onde, se a minha pergunta é onde para ter, onde na escola, ah, não, isso aqui é uma locução adverbial. Se eu pergunto quando, ah, ontem, ah, ontem, não pode ser uma pergunta que eu faço para o verbo para achar uma expressão como ontem, por exemplo, porque aí é um adverbio. Ou adverbio, ou locução adverbial, que são duas palavras que funcionam como adverbio, certo? Então, esses verbos intransitivos, eles expressam que tipos de verbos são esses? Verbos com fatos existenciais, então, viver, nascer, sofrer, crescer, são intransitivos. Quando eles expressam também emoção, como chorar, rir, gemer, suspirar, soluçar. Ou então, voz, por exemplo, ele gritou, ele falou, ele cantou, rosnou, latiu, coaxar, né? Movimento, o ir, chegar, correr, dançar, caminhar, nadar, voar, fugir, viajar, são todos verbos intransitivos, certo? Olha lá, os alunos nadaram. A minha frase, tá boa, eu tenho um verbo intransitivo, verbo de movimento aqui. Mas se eu falo, eles nadaram rapidamente, esse rapidamente, lembra? É um adverbio, então é como se fosse um brinco, eu posso tirar da frase, ou só os alunos nadaram, que ela ainda tem sentido. Portanto, ele continua sendo intransitivo. Os alunos nadaram na piscina, ontem, né? Então, na piscina, eu tenho aí um lugar. Nadaram onde? Na piscina. Quando? Ontem. Continuo tendo um verbo intransitivo. Então, não só quando eu tenho um ponto depois do verbo, que ele é intransitivo, mas quando eu tenho também advérbios ou locuções adverbiais, ele continua sendo intransitivo. Combinado? Então, e agora os transitivos? Vocês vão ver que o transitivo, se eu parar a minha frase na frente do verbo, vai ficar faltando alguma coisa. Ela fica sem sentido. E aí, eu preciso de mais palavras para completar essa frase, certo? Vamos lembrar, é como se fosse a blusa. Eu não posso vestir só a blusa. Eu preciso colocar um complemento para a minha blusa, que pode ser uma calça, uma bermuda, uma saia. Eu preciso de uma outra coisa, de mais palavras, para eu ficar bem arrumado, bem vestido. Então, ele exige um complemento verbal. Sem esse complemento, que mais para frente a gente vai estudar, que vai se chamar objeto, certo? Então, sem esse complemento, a frase vai ficar sem sentido. Vamos observar, ó, eu não posso falar, o filho, que é o sujeito, amparou. O filho amparou? Não. Porque se eu falo o filho amparou, você vai falar, mas amparou quem? A mãe. Então, a mãe é o meu complemento. Eu não posso dizer, crianças gostam. Quem gosta, gosta de quê? Ou de quem? Gosta de alguma coisa. No caso aqui, é de brinquedos. Não posso dizer só a chuva molha. Não. Quando a chuva molha, o que molha, molha alguma coisa ou alguém. Então, molha as plantas, certo? Os pais protegeram. Mas protegeram quem? Ou protegeram o quê? No caso aqui, os filhos. Não dá para falar também, Maria acreditava. Quem acredita, acredita em quê? Certo? Em fantasmas. Notem que eu não posso tirar da minha frase esse complemento verbal. O complemento verbal, ele é necessário, fundamental, para que eu tenha uma frase com sentido. Eu ainda poderia colocar aqui adverbios, ou locuções adverbiais. O filho amparou a mãe em sua casa. Não faria diferença. Notem que é um acessório. Eu só estou deixando ela com mais detalhes. Como se eu colocasse uma pulseira. Mas não é necessário. As crianças gostam de brinquedos sempre. Esse sempre não é obrigatório na minha frase. É um adverbo. Então, além do objeto, pode-se ter também adverbios ou locuções adverbiais. Mas elas não são obrigatórias. Agora, o complemento verbal a esse é obrigatório na minha frase. Entenderam? Certo? Então, vamos pensar também sobre o uso da vírgula. Nós não podemos usar vírgula entre o verbo e o complemento. Então, nunca vai ter vírgula. Eu não posso colocar, então, por exemplo, a escritora de aventura merece o meu verbo. Nossa gratidão é eterna. Merecem o quê? Nossa gratidão é eterna. É o complemento. Eu não posso colocar uma vírgula ali, tá? A não ser que eu insira ali uma locução adverbial, um adverbio no meio, uma expressão de natureza adverbial. Então, os escritores de aventuras merecem, sem dúvida alguma, olha, eu inseri alguma coisa antes do objeto. Antes do complemento verbal. E aí vai uma vírgula antes e uma vírgula depois. Certo? Então, quando eu insiro uma coisa no meio dos dois, é uma vírgula antes e uma depois, para isolar. E aí, vamos retomar, então, o que nós estudamos hoje? Hoje, nós vimos o que é um predicado verbal. Ele tem sempre um verbo significativo, que pode ser de ação ou fenômeno da natureza. Esse verbo é o núcleo do predicado. O verbo, ele pode ser intransitivo ou transitivo. Transitivo é aquele que precisa de complemento e o intransitivo, quando não precisa do complemento. E a vírgula? Eu não coloco vírgula entre o verbo e o seu complemento, a não ser que eu tenha uma expressão adverbial e aí eu devo colocar uma vírgula antes e uma depois. Então, o assunto da nossa aula era esse. Espero que vocês vejam que não é difícil, que não é complicado e que pode ser muito gostoso estudar análise sintática. A gente se vê numa próxima aula. Até mais!